Estamos aqui na feira de Presidente Duta e vamos perguntar à população e aos feirantes qual foi o alimento que ficou mais caro nesse ano de 2023. E vamos comigo! O feijão. Teve um grande aumento. Sem distinção de feijão? Sem distinção. Grãos em geral. A farba, o feijão, eles tiveram um reajuste bem salgado. Às vezes o consumidor pensa que é vocês, mas na verdade não é. Pois é, é verdade. A gente só repassa o reajuste que a gente sofreu também. Poder ganhar também, né? Um pouquinho. Tomate e cebola hoje estão um absurdo, né? Eu nem posso diferenciar de um preço de um para o preço de outro. A diferença é em termos de quantidade. O tomate é uma casca de 25, 30 quilos, mas eu hoje considero a cebola mais cara do que o tomate. Pelo índice de peso, pelo volume que é, né? Tomate e cebola, esses estão batendo um recorde. Pimentão também está um absurdo de caro. E por que de mercadoria você vai olhar na sua nota, é um absurdo. Então a gente não sabe nem... A gente sabe como comprar, o que está pegando, Mas a gente bate e martela ali para saber como vender. Porque está muito difícil a venda. A dificuldade para dinheiro está muito grande. E a gente tem que tocar o barco da forma que está indo. Tudo. Tomate, cebola, pimentão, pepino, tudo. Todos aumentaram. Teve nenhum que não aumentou. E absurdamente. O senhor acha que vai haver alguma queda de preço? Tem que haver, né? Precisa haver, né? Porque eu acho que quando chegar o verão já melhora mais. Porque o inverno fica muito ruim para fornecer verdura. Farinha, tapioca, trigo. E o feijão também teve um pouquinho de aumento. Aumentou um pouquinho o feijão. Um pouquinho. Às vezes a pessoa que compra aqui na sua mão, Pensa que às vezes pode ser o senhor o aumento. Mas na verdade não é, né? É, sempre o consumidor, ele tem o papo dele, né? Ele tem a conversa dele. Mas a gente sempre explica para ele, passa a explicar direitinho. E ele entende, entende. Sabe o que foi? Antes foi a cebola, né? Que estava 160, um saco de 20 quilos. Aí agora está mais barato um pouco, né? Caiu pela metade o preço. Está 80, 90. E o tomate agora caiu um pouco também o preço. Mas ainda está 115, 120. Qual o alimento, na sua opinião, que ficou mais caro? Eu acho o tomate. Tomate. Está caro demais.